Se inscreva-se no meu canal Vamos inscrever no canal aqui Deixe o like E aperte em inscrever-se E vai aparecer inscrito e ative o sininho Ok? Bora pro vídeo E se eu não tente não achar fofo Minimi, mini, 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 sexyme, mini, mini, mi, mini, 앉a Pera, quem dizer que fofo perde, tá? Minimi, mini, 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 mi, 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 bi, sexyme, Jen Me, 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 me. I'm so cool with my fashion pink lipstick and my knee rolls down. All the boys say wow, wow. Girls in the back say wow, wow. Into the party call me baby cause I'm high, high. I'm so sopa, boopa, droopa. I'm there from going round. I'm so cool with my awesome big tits on the ground. Me, 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 me. Only me, 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 me. Sexy me. Então o vídeo foi esse e tchau.